Já sei, já sei, já sei, já sei. Posso colar esses papéis na luz, caso eu esqueça alguma coisa. Vou fingir que não escutei isso. Bem-vindos ao Grandes Mistérios. A partir de hoje, os especialistas do tempo do Clube 57 vão revelar grandes enigmas da humanidade. E claro que eu vou ajudar. Não quero que os guardiões apaguem a memória de vocês, porque eles falaram demais. Ruben, vamos começar. Tá bom. Vamos começar. Esses são os cinco mistérios mais assombrosos dos buracos negros. Mistério número cinco. Sabia que a concentração de massa de um buraco negro é tão grande que faz com que toda a sua força gravitacional absorva tudo pra ele lá pra dentro? Inclusive a luz? Peraí, mas então o que é esse donut de luz ao redor? Não é um donut, Ruben. É o disco de acreção. Vamos falar dele no mistério número... Os limites compreendidos entre o espaço normal e o espaço afetado pelo buraco negro são chamados de partículas que orbitam a alta velocidade e chegam a uns... Doze milhões de graus? Nossa, mas isso é muito quente. Sim, quase duas mil vezes a temperatura do sol. Isso você deve ter anotado na outra mão. Mistério número três. Se não se aproximar muito, não te suga. Por exemplo, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro enorme, gigante, que tá rodeado por muitas estrelas e todas orbitam ao redor dele sem problema. Mas se você se aproximar muito, aí vamos ter que começar a falar do penúltimo mistério. O número dois. Se um objeto passar pelo horizonte de inventos... Eventos. Eventos, é claro. E aí se nós fôssemos direto pra pluralidade? Singularidade, Ruben. O centro de um buraco negro se chama singularidade. Eu sei, eu queria ver se você tava atento. Enfim, se chegássemos ao centro do buraco negro, o que aconteceria? A força gravitacional afetaria tanto a matéria que ela esticaria, esticaria, esticaria e ficaria como um espaguete. É por isso que sinto tanta fome sempre que salto no tempo. A espaguetificação é o que te dá vertigem. É o que causa um pouco de confusão ao chegar do salto, porque você sente que seus pés chegam muito antes da sua cabeça. O quê? Me transforma em um espaguete gigantesco cada vez que atravessa um desses? E só me falam isso agora? Ha, ha. Continuando. É sim? Claro. Mistério número um. Sabia que existem os buracos negros estáticos e também os de rotação ou buracos negros de care? Peraí, esses são os buracos favoritos da minha irmã. Aliás, são os que funcionam pra viajar no tempo. Hum, hum. Supostamente. Tem razão. Claro, isso se fosse totalmente comprovado que as viagens no tempo existem. Opa. Só um minutinho. Boa sorte com o conteúdo, Ruben. E lembre-se, não é verdade que nada pode sair dos buracos negros. Graças a Stephen Hawking, sabemos que a radiação pode sair sim deles. Eu já tinha te dito isso? É verdade. Disse ontem à noite. Eu até anotei aqui, ó. Na minha gravata. Não acredito. Preciso de uma atualização de sistema. O que fazemos? Gravamos tudo de novo? Quê? Não, claro que não. Custei pra falar uma vez de cabeça. E se eu te der uns donuts? Hum, hum. Aí me interessa. Mas antes eu quero um espaguete. Trato feito. Beleza? Preparados? Cinco, quatro, três, dois, ação!